Eu sei que você fala por aí que não Jura que é pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um anço e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não olhar Mas tá sentindo falta Da cama malotada Das roupas pela casa Tem um cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Entrou que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e venho procurar Bebe e venho procurar Padrão G Em nome de treceamentos A menina Gil Sempre na moda Eu sei que você fala por aí que não Jura que é pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um anço e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não olhar Mas tá sentindo falta Da cama malotada Das roupas pela casa Tem um cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Entrou que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe e venho procurar 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 A menina Gil, jogando pra cima na minha porta A mesa Repertório novo da menina Gil Ai, que vontade de chorar Bem provável que eu faça assim Deixem o louco gamado em mim Bem provável que eu faça assim Te deixaram gamadinho Eu já falei para você Não se apaixonar Eu não sou com esse cheiro E posso te fazer virar A luz e para você Que não sou a chapéuzinho Dessa pequena história Que só sabe o creche Eu sou malévola E posso te repirar Eu sou malévola E posso te imediçar Eu sou malévola Suas asas vão pra cá Eu sou malévola Eu sou malévola E vou te fazer virar Eu sou malévola E posso te imediçar Eu sou malévola Eu sou malévola E as asas vem pra cá Eu sou malévola Vou te fazer virar Vou te fazer virar Vou te fazer virar Vou te fazer virar E posso te impediçar Volta pra cima e vem com a Gil Vem com a Gil, vem A poxa ganha massagem A poxa do Brasil Vem pra Fortaleza Vem provável Vem provável que eu faça assim Te deixando louco Gamada em mim Vem provável que eu faça assim Te deixando mamadinho Eu já falei para você Não se apaixonar Eu não sou pobre Eu sou malévola Eu sou malévola Eu sou malévola E posso te impediçar Eu sou malévola Minhas asas vem com a Gil Eu sou malévola Eu sou malévola Vou te fazer virar 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 E posso te impediçar E tem que ter o topo de cima e tem que ir Vem, Miss Loma As atualizações estão feitas E antes de amar, meu bem Chama, meu xará Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa que me mantenha perto de você Posso fazer virar Caponete no cabelo Assuma o seu sonho celular Até prova o seu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pega a sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a covaia Pra quando você fizer seus planos E quando for Deixa esse beijo em mim E antes de amar, meu bem Deixa esse amor em mim E quando for beijar, meu bem Deixa esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Deixa esse amor em mim Me prenda minha praça e não saia Aceito esse emprego de covaia Me prenda minha racha e não saia Aceito esse emprego de covaia Pega a sua toalha Pra quando você sair do banho Você na covaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Meu bloquinho Deixa esse beijo em mim E antes de amar, meu bem Deixa esse amor em mim E quando for beijar alguém Deixa esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Antes de amar, meu bem Deixa esse amor em mim Me prenda minha praça e não saia Aceito esse emprego de covaia Aceito esse emprego de covaia Me arrasta minha praça e não saia Aceito esse emprego de covaia Eu sou Gil Mendes, a menina Gil A menina Gil A menina Gil A quinta vez que você falou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que for beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Tu viu? É a menina Gil Já é a quinta vez Que você liga assim do nada Que dorme em cama separada Aquele dia já terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço Que eu conheço outra pessoa Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Pois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Solteiro não traz Repertório padrão de M da menina, tio Joga pra cima e vem com a menina A minha porta aberta Bora pra rir Se eu meurei Fly não� Oltei Se eu meurei Ei É A gente terminou Do nada se afastou E nunca mais se viu Mas você nem vale dois reais E agora tá correndo atrás Eu quero mais Que você se exploda A vaiva é outra Virei porra louca Até nunca mais Soltando um risado Vem da sua cor Sentando, ficando e jogando pra trás Quer mais? Quer mais? Quer mais? Aguenta vai Quer mais? Quer mais? Quer mais? Aguenta vai Aguenta vai Aguenta vai Aguenta vai Aguenta vai Aguenta vai Vai Aguenta vai Aguenta vai Aguenta vai E agora tá correndo atrás Eu quero mais Que você se esfoga A vibe é outra Virei porra louca Até nunca mais Tô dando risada meio da sua casa Sentando e ficando e jogando pra trás Quer mais, quer mais, quer mais Quer mais, quer mais, quer mais Quer mais, quer mais, quer mais Aguenta mais, vai, 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 vai Aguenta mais Quer mais, quer mais, quer mais Aguenta mais Quer mais, quer mais, vai, 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 vai Aguenta mais Música E se quer dar um rolê Eu vou te apresentar o maior baile do Rio de Janeiro E tu já sabe qual é O complexo da fé é o maior besteira E vamos pra gaiola Que tá tudo bom Ligote infinito Ela olhou pra mim Eu falei assim Senta, 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 senta Senta, 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 senta Toma, toma na peteca Aposta ganha É o site de apostas do Brasil Seguindo a modagem O que você viu com a gente Vem com a gente, vem Vem com a menina Vem, minha Fortaleza E se quer dar um rolê Eu vou te apresentar Ei, Recife E tu já sabe qual é Meu Pernambuco com a gente Fortaleza, vamos, vamos E vamos pra Que tá tudo bom Ela olhou pra mim Eu falei assim Senta, senta Senta, senta Senta, senta Ai, droga Ai, droga Senta, senta Senta, senta Senta, senta Ai, droga Vem, novinha Toma, toma Salsa, pega Vem, novinha Toma, toma Toma, toma É, pega Chega pra cima Não tem amor Tá pensando que eu sou biscoitinho Só se vou na hora do lanchinho Eu não quero pra mim Acabou É, eu nem quero mais um beijinho Pode ficar com teu amorzinho Ser amante pra mim Ser amante pra mim Ser amante pra mim acabou Quer me fazer difícil Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Só me quer quando não tem amor Tá pensando que eu sou biscoitinho Tá pensando que eu sou biscoitinho Só se vou na hora do lanchinho Eu não quero mais um beijinho Eu não quero mais um beijinho Eu não quero mais um beijinho Você quer me fazer de mil Biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor C difficulty Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Uh! Haha! Ah, quer me fazer de lanchinho e biscoitinho, pai? Vai, Aluinho Joga pra cima e vem com a Gia Quer, quer, com a menina Gia Terceira, vem, vai Nossa, é a Filipe É verdade, viu? Esse bilhete E não tão me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta Uma demorada nova, um beijo É que agora essa vida que eu sei Não é que eu seja apaixonada Esse aqui é o tipo de show Que eu queria mandar beijo pra todo mundo Canta pra mim, barril, diga Duque de continha Mostra a foto juntos, os contatinhos já eram Mais game, né, Jana? Eu tô com pressa, mas se você vier, meu coração Tio Mendes te espera Vem comigo, barril Não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta Ficou preocupado É que agora, Jana, amor Não é que eu seja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Salte essa voz Salte essa voz Tio Mendes te espera Eu tô com pressa, mas se você me der Eu me desespero Alguém solteiro aqui hoje, gente? Tem alguém solteiro aqui? Vem comigo, vem! Academia Oba, Oba, Oba Academia Oba É você que vai falar Academia Oba, Oba, Oba Academia Oba O nutricionista mandou Cortar o carbono em mel O misturador me passou Exercício pesado Eu até levei a sério Fiz que esses dias de trem Foi quando que não vão Essa é nossa, essa é nossa A pergunta que não quer calar A pergunta que não quer calar Quem é da academia? Quem é do ar de... Academia Oba Academia Oba É você que vai falar Academia Oba Academia Oba É você que vai falar Que é bom, hein? É você que vai falar Que é bom, hein? É você que vai falar Que é bom, hein? Que é bom, hein? Que é bom, hein? Tá bom, hein? Você pinta e guarda comigo Toda vez, né? O seu beijo me ganha no grito Tenho as manhas de fazer Meu coração primeiro Eu não tenho maturidade Pra resistir a sua cama Eu não tenho maturidade Pra te dizer não quando você fala que me ama Eu não tenho maturidade, eu não Pra resistir a sua cama Eu não tenho maturidade Pra te dizer não quando você fala que me ama Seu ponto forte é saber Meu ponto fraco é você Sucesso na vida, vida é vida, hein? Fico agindo! Repertório padrão de emoção Tava pronto pra virar o jogo Pra fugir desse jovem não olha Você veja aquela despedida E me traz de volta Toda vez, né? Você pinta e guarda comigo Toda vez, né? O seu beijo me ganha no grito Tenho as manhas de fazer Meu coração primeiro Eu não tenho maturidade Pra resistir a sua cama Eu não tenho maturidade Pra te dizer não quando você fala que me ama Eu não tenho maturidade Eu não tenho maturidade Eu não tenho maturidade Pra te dizer não quando você fala que me ama Seu ponto forte é saber Que meu ponto fraco é você Eu não tenho maturidade 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 Era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar E a gente foi se envolvendo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu Diga pra mim, Fortaleza, vai! É uma ciumeira Tem que dividir seu corpo Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira E a gente foi se envolvendo Perdendo o dedo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu Só metade do seu É uma ciumeira Pra dar um beijo Faz a outra Tem que dividir seu corpo Tá bom que eu aceitei por um instante Pra dar um instante À sua ciumeira É uma ciumeira A minha ciumeira Não fale mais o meu nome Não me telefone Vê se me esquece e some Se eu te ver de longe Viro a cara, finge o que não me Mas eu nunca me vi Tá correndo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me focar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal E você não consigo mais dormir Sem mil com quem quiser Eu aposto de Se ela vai perder Eu tô falando mal de você Que você não começou a fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela vai perder Ele não vale um real A gente adora Beijo, gente Bota pra cima e vem com a Gil A menina Gil, a menina Gil, a Gil Eu falei nosso, meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some Vira a cara, finge o que não me Mas eu nunca me vi Tá correndo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me torturar Porque eu morro de medo Solte essa voz Diga pra mim Eu tô falando mal de você Toma de Piauí Galera da Terezinha, um beijo Olha lá, meu Piauí E aí, você tá na barra Você tá na barra Bebindo e chorando Fui pro banheiro Tá me ligando Tá com saudade de mim Tá com saudade de mim Joga pra cima e vem Corde a minha fortaleza Vem com a menina Vem que eu te avisei Mas você não me ouviu Achou que iria ser pra se esquecer E aí, Marrião? Tentou disfarçar Mas não adiantou Acabou ligando e implorando Alô, minha porta, me solida O que sua boca falou Doou O seu coração De, 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 de E aí, você tá na barra Bebindo e chorando Foi pro banheiro Tá me ligando Tá com saudade de mim E aí, você tá na barra Bebindo e chorando Foi pro banheiro Tá me ligando Tá com saudade de mim Tá com saudade de mim Eu te falei que essa garota É malvada É malvada Isso é excelente Tira a brava da cidade Paga a missão Chama a atenção Com o barulho Que tá quicada E tá, tá, tá É o barulho que ela faz Quando começa a quicada E tá, tá, tá É o barulho que ela faz Quando começa a quicada Tá, 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 tá É o barulho que ela faz Quando começa a quicada Tá, 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 tá É o barulho que ela faz Eu te falei que essa garota Tô na batrinha Tá, 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 tá Especialmente Tira a brava da cidade Paga a missão Chama a atenção Com o barulho Que tá, tá, tá É o barulho que ela faz Quando começa a quicada E tá, tá, tá É o barulho que ela faz Quando começa a quicada E tá, tá, tá É o barulho que ela faz Quando começa a quicada É o barulho que ela faz Quando começa a quicada Quica, mãe Eu te falei que essa garota Especialista tira a brava da cidade Chama a atenção Com o barulho da quicada Foi bonita É o barulho que ela faz Pacícia É o barulho que ela faz É o barulho que ela faz Quando começa a quicada Eu te falei que essa garota É o do meu amor Feliz aniversário de você É o barulho que ela faz Quando começa a quicada Chama a atenção Com o barulho da quicada É o barulho que ela faz É o barulho que ela faz Quando começa a quicada Eu te falei que essa garota É o barulho que ela faz Quando começa a quicada Hoje no baile da GIL Que vai rolar Só putaria pra essas meninas dançar Os moleques já tão cada um com a sua missão Traz o lança que eu já tô com o meu copo na mão Hoje Fica de marola Senta pro chapinha, dois dedinhos Mas fica chocada e balançada em duas horas Toma, 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 sua gostosa Toma, 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 sua gostosa Eu vou parar na reola Fica de marola Senta pro chapinha, dois dedinhos que lhe gosta E vai ficar chocada e balançada em duas horas Toma, 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 sua gostosa Toma, 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 sua gostosa Ei, tu viu? Meu amigo, meu tio Quem é, quem é, quem é? É a menina de ti E hoje E hoje no baile da Gil O que vai rolar Só montaria pra essas meninas dançar Os moleques já tão cada um com a sua missão Faça o lança que eu já tô com o meu copo na mão Diga, 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 diga Hoje Fica de marola Senta pro chapinha, dois dedinhos que lhe gosta E vai ficar chocada e vai voltar depois da sua hora Toma, 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 sua gostosa Oh, Fortaleza quente e gostosa Vamos cantar comigo, hein? Desejo a você A minha companhia Pra não se sentir só Com o sol, a lua e o mar Passagem pra viajar, amor Pra gente se perder E se encontrar Diga aí, diga! Vida boa, vida E te faz nossas brincadeiras alto pra você E a dor é bonde Mas o meu melhor lugar sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não dá dizer que eu não sou A sua cara metade Meu amor Por favor Vem viver comigo O seu corpo é meu Adigo Oh, menina, adigo O doce 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 Você é a razão da minha felicidade Quer dizer que eu não sou a sua cara verdade Meu amor, por favor, vem viver comigo O seu todo é meu Quem pegou, pegou Quem não pegou, não pega mais Chupa, papai! Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das onze e eu nem tô louca em bebida Eu mudei de celular pro passado não me achar Na balada tirei pelo nome da lista Eu achei sem procurar, pensei só de provar No coração pendurei uma plaquinha Que dizia, diga, diga, diga Quem não pegou, não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tenho uma mão de balada virando a mão da minha vida Quem diria do céu Quem beijou, 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 não beija mais Quem beijou, 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 não beija mais Tenho uma mão de balada virando a mão da minha vida Que eu beijaria a mesma coisa todo dia Eu mudei de celular pro passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista Meu coração pendurei uma plaquinha Quem beijou, 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 não beija mais Tenho uma mão de balada virando a mão da minha vida Pegou, pegou, pegou Consuelo e tu Tenho uma alma de balada Virando a volta da minha vida Que eu beijaria mesmo a boca todo dia Quando eu consigo me divertir Como é que vira? Chegou o mulherão da porra Que você respeita Tá louca, tá solteira, tá pra onda Poderosa, poderosa Sabe o que quer Ninguém segura Deixa Abaixa que é tiro, mãe Abaixa que é tiro Abaixa que é tiro É tiro, é tiro Abaixa que é tiro É tiro, é tiro, é tiro É tiro, é tiro, é tiro Chegou o mulher onda morra que você respeita Na louca, na solteira, na praunda Sabe o que quer, ninguém se usa Na verdade, fora de mim Deixa Maravilhosa Abaixa quietinho Abaixa quietinho Deixa Eu Tua Maravilhosa Abaixa quietinho Abaixa quietinho Abaixa quietinho Abaixa quietinho Baixa, 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 baixa Joga pra cima, pô! Bula pra cima, pô! Joga pra cima, pô! Quem tá bebendo aí? Quem tá bebendo? Quem já tá bebendo? Fortaleza! Vem todo mundo! Vem todo mundo, vem! Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Eu quero geral, 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 geral fazendo Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Vem! Fim de semana Chama as meninas e os parceiros Que hoje o juiz quer viver Chama as meninas e os parceiros E o que tem pra hoje? Elas bebe a gente Elas bebe a gente A novinha tá louquinha Tá pedindo pra sentar Elas bebe a gente A novinha tá louquinha Vem com a tinta 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 Chama todas as amiguinhas O que tem pra hoje é o quê? Elas bebem a gente A novinha tá louquinha, tá pedindo pra sentar Ela bebe a gente, elas bebem a gente A novinha tá louquinha, tá pedindo pra sentar Elas bebem a gente, elas bebem a gente A novinha tá louquinha, tá pedindo pra sentar Elas bebem a gente, ela Vem a Laninha, vem a Laninha Gostosinha pra danar O nome da cerveja do Gostinho Meu sonho Daniel Mineira, você tá aí? Beijo, amor É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fechei tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós nem conversa Tô decidido e nem à toa que eu me joguei no Mandela Que eu me joguei no Mandela Que eu me joguei no Mandela Diga aí, diga aí! Hipoposa me chama, Hipoposa Parado no barilão Ela cantou o povazão e o povazão no chão E o povazão no chão E o povazão no chão E o povazão, mas Pananá, pananá, pananá Joga aí Ei, tu viu? Quem é, quem é, quem é? É a menina Gil É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fingi tudo por ela, tava com a relação Hoje nós, Pananá Toda exigida e né, a dor que o Jogo era o Mandela E que o Jogo era o Mandela Diga a Fortaleza, vá! Ei! Ela cantou o povazão O povazão no chão O povazão no chão E o povazão E o povazão Para do mundo Ela cantou o povazão O povazão no chão E o povazão no chão O povazão no chão E o povazão Bora atuar! Joga aí, joga aí Respeita essa fortaleza, porra!